Eita DJ! É forró que tu quer? Vem comandante! Vem assim ó! Um, dois, três, quatro, vai! Eita porra! Vai caralho! Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Chão de avião Olha que eu quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer como tudo começou Esse caso de amor Eu só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você E tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Uh, 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 uh Obrigado.